Hoje Parem! Socorro! Não se vai arrepender, pois, não? Não, a única coisa que eu lamento é não estar lá para assistir. Eu pago! O que é que vos estão a pagar? Eu pago o dobro! Diz a lei mais antiga de todas Parem! A ordem já foi dada. Olho por olho, dente por dente Corre! Eu estou! Socorro! Esta noite, Coração Douro. Um país inteiro. Olho!